Música 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 Chapado louco, tá doidão? Música Tá loucão chapa? Música Extensão tio Música Música Entenso Música 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 Tomar no cu Música Acelerar o take rapaz Procura no Google Esse aqui Nunca mais tretei Mas esse eu perdi a linha Toma no cu Achou que eu não ia atrás Estou aqui Estou olhando o retrovisor Dei seta Pode voltar o vídeo Aí para e veio o pul Acelerando atrás aqui Querendo derrubar Aí cheguei no cara Fecha o cu Presta atenção o que você faz com os outros Malucu doido Doidão É meu querido Fala para sua mina Respeitar os outros Certo mano Você errou Seu mina é desculpa Tá louco Mas isso que eu falo rapaziada Trânsito Não façam isso Você vê que uma pá de vídeo meu Às vezes os caras me fecham Uma pá de coisa Eu pego e vou embora Para não arrumar uma Tá ligado O cara estava tipo Mano Assim para bater na minha opinião O cara viu a câmera Queria ficar reboloso Sei lá qual foi a vibe Mas é isso Não façam isso no trânsito O cara Pá Fez alguma coisa com você Deixa ir embora Faz isso não E o bagulho aqui é real Viu tio Não é comprado não Muita gente faz esses vídeos No youtube Aí compra mano E o youtube está virando Tipo o João Kleber Tá ligado tio O bagulho está maior bosta Cusão Aqui o bagulho é verdadeiro mesmo Tio Nem conheço o cara Muita gente fica pagando Os caras para Para arrumar treta E pau Caramba Tá ligado Causando Xingando um o outro Para ficar só de Só de zoeira Só de fake Tá ligado Não é fake não tio O bagulho é louco Isso acontece muito Tipo Estou falando várias Mas tipo assim Se eu ver algum moto filmador Que eu conheço É da hora né mano Pá Fazer uma gracinha Pá Mas sem derrubar os outros Né tio Derrubar os outros Não né mano Eu nem entrei Eu ia passar direto Porque ele estava na minha bota Tá ligado Falei Vou brecar aqui Vou entrar Ele vai Não viu a seta ligada Vai vir atrás de mim Vai dar no meio Aí eu passei direto Ele entrou É foda tio Puta tiazinha Tá no meio da faixa Vai tirar dos caras Vai bater em mim Falei Atirar Olha lá no retrovisor Falei Mas é rapaziada Muita gente faz esses vídeos fake aí Mas é isso Que não é fake não Muitas vezes você vai estar Andando de motocicleta E os cara E os cara Os cara fica rebolosinho mesmo Quer aparecer no vídeo Tá ligado Acho que Vários filmadores Acho que já falou isso Pra vocês Mas é muito Tá ligado Porque os cara Não tem Não tem noção Tio Tá ligado Vai tiazinha Entra não Acaba com o seu pai Acaba assim né Com a XJ No meio dele Fechou rapaziada Tamo junto Desculpa alguma coisa aí Viu tio É foda É nóis Até o próximo episódio Tomara que Não aconteça mais isso né Porque Realmente É deselegante Tá ligado Tamo junto